Fala galera, estou aqui para dar umas dicas para vocês sobre esse smartwatch que dá o que falar é o D20 ou Y68, para você fique ligado e não sai daí Olha aí galera, esse é o Y68 D20 e mais uma curiosidade aqui que por incrível que pareça muita gente quer saber muita gente pergunta é como carregar o Y68 D20 é a coisa mais fácil do mundo, por quê? porque ele já é o carregador de certa forma só é você desconectar a pulseira, puxou, está vendo aqui que ele tem um USB já nele é isso aí, geralmente eu carrego aqui, você pega um carregador qualquer esse aqui é um super charge da Wallet de 40 watts, 5 amperes e ele carrega normalmente, é uma dúvida muito recorrente se pode colocar num carregador de carregamento rápido sim, você pode, não tem o menor problema plugou aqui, pronto, você enfia lá na sua tomada e já era meu amigo ele já está funcionando se você quiser também, você pode plugar ele na USB do seu computador e ele vai funcionar normalmente ou no hub não tem o menor problema ele vai carregar tranquilo, vai funcionar tranquilo certo? mais uma dica aí pra vocês como trocar a pulseira do Y68 esse smartwatch bem barato aí e estiloso que tem aí na Shopee que tem no AliExpress que está na média aí de 20, 50 reais um desse já com frete, com tudo certo? como tirar a pulseira é muito simples você simplesmente puxa ela aqui puxa ela aqui e acabou pronto já tirou se você comprou outra pulseira só é encaixar da mesma forma eu vou mostrar aqui pra vocês olha aí ó, pegou um lado plugou aqui ele já tem um buraquinho dá pra ver aí? isso olha aí colocou aqui calma e tranquilamente pronto o acabamento fica perfeito tá vendo? é muito simples mesmo o lado de cá também tem um furinho você pega aqui encaixou vai até o fundo e pronto tá aí com sua pulseira colocada no lugar muito bonita e apta para o uso é isso aí fica aí a dica o link tá na descrição do vídeo se você tiver interesse já garante o seu e fim de papo olha aí galera vou mostrar pra vocês como trocar aqui essa watch face do smartwatch D20 ou Y68 você vai aqui no menu até a opção More é muito simples passou aqui chega em Theme que é tema segurou tem essa e tem mais uma são as duas únicas opções que ele tem nesse smartwatch então não chore meu amigo minha amiga porque ele só tem essas duas é muito fácil muito rápido eu postei esse vídeo só pra vocês saberem mesmo que são são curiosidades né então uma curiosidade aí pra vocês tchau tchau